nada, opa, cara do céu, olha isso, olha isso, olha isso pessoal, cara, impressionante, impressionante saia de ré satanas, porque aqui vós não predominará mais nesse local, meu nome é Ulisses Deadline, se afasta, saia de ré. Se afasta, saia de ré. Se afasta, saia de ré. Como eu sempre faço aí pelo Lúcio, certo? Então é o seguinte pessoal, ele, assim que eu cheguei aqui, ele veio a me explicar uns negócios ali fora, falei, Lúcio, calma, já vamos lá pra dentro, põe essa câmera pra gravar e vamos pegar tudo que tiver que pegar na conversa, certo? Pra que vocês entendam, mas tem algo que ele vai explicar pra vocês que é obscuro pessoal e eu espero tá conseguindo fazer a filmagem no local que ele vai passar pra vocês e assim que ele passar a gente dá continuidade aqui que eu tenho algumas perguntas pra fazer pra ele também, porque ele ficou ausente todo esse tempo aí, faz quanto tempo aqui mesmo, Lúcio? Um mês, mais ou menos. Um mês já? Caramba, dessa vez, deu tempo, hein? Põe, eu não me recordo direito, eu preciso até olhar lá quando foi que eu coloquei o vídeo, certo? É um mês? Nossa, Lúcio, faz tempo, hein? Bom, enfim, pessoal, certo? Já tem um bom tempo eu vou estar conversando com ele sobre coisas que aconteceram aqui, né? E a vida da vida dele e tal, mas primeiro, cara, é muito bacana o que ele vai passar pra vocês, ao mesmo tempo é assustador, certo? Lúcio, explica pro pessoal o que você tava querendo falar pra mim lá que eu acabei, que eu achei muito interessante, falei, não, vamos gravar e já pega de uma vez essa conversa. O que que tá acontecendo aí na casa dessa pessoa? Como funciona? Então, é que antigamente, né, as pessoas antigamente não tinham médicos, essas coisas, né? Aí a mulher que morava lá abortou duas crianças e enterrou no quintal, né? E agora o filho da mulher casou e foi uma casa em cima onde que esse feto tava enterrado, né? E agora a criança tá aparecendo no banheiro, em qualquer lugar e tem uma pessoa, tipo, pega ele pra garganta, assim. Certo. Bom, o que ele tá querendo explicar, pessoal, é o seguinte. Havia uma família que morava no local, aonde essa mulher era da vida? Não, é, família normal. Família normal. Da vida, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né, pessoal? Que acontece muito, né, no trabalho aí, né, de certas formas e existem os abortos. Aliás, eu gravei num local, Lúcio, que lá eu titulei ele lá como Iron Gates, Portão de Ferro, que ali existe um local, lá no fundo, aonde foram feitos muitos abortos. Cara, o pessoal fala, é terrível, ninguém tem coragem de entrar. Eu fui lá, fiz a filmagem e eu preciso fazer um retorno nesse local, mas foi pancado que eu consegui relatar lá, sabe? Fiz até um resgate lá do lugar, mas o que acontece? Ele tá dizendo que havia uma família que morava no lugar e pela... Ele quis dizer que umas pessoas ser antigas naquele tempo, é assim, ó... Não tinha conhecimento... É, igual assim, naquele tempo quem sentia dor de dente arrancava. Não ia buscar uma abduração, nem um canal, e muito menos colocar um núcleo, fazer uma coroa em cima ou isso aqui, aquilo lá. Não fazia um tratamento dessa forma, e sim uma extração. Então, o que acontece? O que ele quer dizer é que tinha dificuldades em não conseguir criar o algo do tipo, e a pessoa acabava abortando. Bom, enfim, cada um, cada um tem a forma de pensar, porque eu acho assim que por mais humilde que seja a família, pra fazer um negócio desse, cara, mais luz, cara, é uma criança, uma geração... Bom, enfim, pessoal, eu não sei a idade de quem fez isso, qual que era a cabeça, o que ele está me passando, porque existem muitas famílias que são pobres, e não é por isso que elas abortam, certo? Existem muitos casos de pessoas que abortam. O que é legalizado, o que eu entendo, é quando é questão de estupro, né? Que daí, pela lei, se a pessoa quiser, ela tem o direito de fazer o aborto. Caso contrário, isso pela religião não é legal, né? E pela lei também não, certo? Mas existem muitos casos, né? Então... Eu achei que era muito novinha, que nem, por exemplo, a menstruação, assim, peço de ver E aí, já, né? Já... É, pequenininha, assim, achei que nem tinha conhecimento das coisas, não sabia o que era. Enfim, acabou enterrando no quintal. É. E agora fica acontecendo essas coisas. E agora a criança fica aparecendo na casa? E quem está morando lá, que construiu em cima, aonde havia o aborto, aonde havia o sepultamento ali dos dois fetos, porque eles não foram retirados. Não. Ficaram lá. Ficaram lá. E é o filho da mulher que vem a casa e mora lá. E ele mora lá e está sendo assombrado por isso. Você me disse que ele chamou o pastor, o padre? É, o pastor foi lá, ouve bastante. Ela se... Não resolve, não consegue. Não resolve. Fez tudo o que tinha que fazer. Tem uma pessoa que pega, assim, é mesmo. Tem medo, né? A cama adora. Cara, é o seguinte, pessoal, quando existem essas coisas, é que está passando esse caso. A gente precisa se aprofundar um pouco mais. É óbvio que eu já vou estar vendo isso com mais pressa possível, até porque não é tão longe de onde eu moro. Não é perto, mas não é tão longe. Não é uma situação igual de uma pessoa que eu estou conhecendo aí, que está precisando muito de ajuda, certo? Mas também está lá do outro lado do Brasil, cara. Então fica muito mais difícil, certo? E precisa ter autorização para ir lá também. Então, a gente vai estar vendo isso. Eu já prometo estar vendo isso amanhã, certo? Eu não sei amanhã se você está trabalhando. Na par da tarde eu estou no par da tarde. Então, a hora que você chegar, você fala, Ulisse, já cheguei. Eu venho para cá, a gente vai lá, certo? Já vai lá e já conversa lá. Será que o rapaz vai estar lá? É tudo na par da tarde, naquele petreiro, né? Então lá para depois das cinco horas. É, é isso mesmo. Está certo. Não, tudo bem. A gente vai lá e já manda bala. Eu vou estar já me preparando para algumas coisas que podem acontecer ou talvez não possa acontecer devido à minha presença no lugar. Mas vamos ver o que acontece, né? O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Porém, está me passando essa parte aí, né? Essa história. Olha, existe casos com pessoas da própria família, certo? Que acabam atingindo alguém da própria família, certo? Que trabalham em alguns tipos de rituais, certo? E isso acaba afetando. E para combater isso só existe dois tipos de combate. Ou a pessoa, ela entra e coloca um demônio contra outro demônio para trabalhar ali, mas ela vai ser cobrada. Ou ela procura o caminho que é de uma religião, de uma igreja, aonde ela vai correr certinho. Não pela ajuda dos outros que estão lá, tal, tal, tal. Eles estão fazendo a parte deles. Precisa isso de dentro da própria pessoa ser determinada em dizer não, eu não quero e correr atrás desse lado de Deus para trazer para dentro de casa e isso todos os dias. Eu ouvi dizer que até cinco anos não pode haver um vacilo porque caso contrário volta. É uma maldição. Então, no caso que ele está me passando aqui, foi feito, cara, um intervio, foi feito um corte na vida de um ser que era para estar vivo até hoje, que a gente não sabe até quando você vai nem eu, certo? E que precisa, por mais que seja de uma libertação. Existem casos de pessoas que vagam até hoje esperando um familiar ir lá no túmulo despedir da pessoa. É, isso é mesmo. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa fica lá vagando, esperando pelo sentimento de ter amado aquela pessoa, certo? Uma despedida dela que até hoje não foi ouvir. O caso, o filho até hoje não foi no túmulo do pai. Aí, cara, não teve uma ligação, não teve nada, não sei nem se teve um sentimento. Não foi até o túmulo do pai para despedir, então ele permanece. Tem gente que consegue interagir com isso e sabe. É por isso que eu estou falando, certo? Eu não tenho uma ligação muito forte com isso. Eu não consigo interagir dessa forma, mas eu sei quem consegue, né? Bom, enfim, ele explicou. Amanhã eu vou estar vendo que o Lúcio está indo nesse lugar, certo? Conversando com o rapaz lá, né? Apresentando, ver se ele está disposto a abrir espaço. Porque tem muita gente que tem lugares que eu conheço que é assombrado, que a família fala, ó, não, aqui não. Rapaz! Você viu isso aí, Lúcio? Você viu o que aconteceu aqui? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara do céu. Olha isso, cara. E aqui, pessoal, a forma que aconteceu aqui, ó. A forma que aconteceu aqui. Ah, você é louco. O que foi, Lúcio? Ô, Lúcio. Você tinha deixado aceso aqui? Você tinha deixado aceso? Tinha, hein? Olha aí, pessoal, o Lúcio tinha deixado aceso. Você estava rezando aqui? Estava aceso. Antes de eu chegar? É, estava aceso aí. Opa! Olha isso! Rapaz! Minha nossa, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Rapaz! Olha isso, pessoal! Ô, Lúcio! Ô, Lúcio! Ah, olha isso! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Olha isso! Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso aqui, olha isso aqui E ele me disse que tinha deixado a vela acesa, cara Ele tinha falado pra mim Cara, é impressionante É impressionante O que eu vou estar fazendo é o seguinte, pessoal O que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo Eu estou fazendo é o que eu estou fazendo Amém. 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 Meu nome é Ulisses de Elinari. E eu sei que minha presença é um espírito obscuro, um básico e um discurso. E eu peço a libertação desse momento. Dessa pessoa. Eu souoteniasis a libertação. Meu inglês. Amém. K vulpa. Alô. É... Por todos os acampos e a câncer, livrai de todo mal. Saia de rei, Satanás, porque aqui não é teu lugar. Em nome de... Livrai de todo mal. Eu fui pegar essa roupa aqui, pessoal, que estava no carro. Ok? E o mal aqui não vai prevalecer. 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 Isso, deita aqui, descansa aí, descansa aí, eu vou pegar água pra você lá Eu vou tá pegando água pra ele agora, tá pessoal, vou deixar ele aqui, ó É isso Opa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Se afaste aqui desse local, porque aqui não te pertence, espírito Nada era o... Cara do céu, minha irmã, olha isso, olha isso, olha isso pessoal, cara, impressionante, impressionante Saia de ré, satanás, porque aqui vós não predominará mais nesse local Meu nome é Ulisses de Atman, se afasta, saia de ré Arabaxararabacai, livrai de todo mal, arcanjos, santos Se afastai, saia daqui Demônio Opa E olha isso Lúcio Olha isso Olha isso Foi embora, Lúcio, sem essa calma, viu Lúcio O que tinha aqui foi embora Cara, eu não sei se existe algo aqui na vida do Lúcio que acaba voltando sempre, pessoal Você é louco Eu vou tá dando uma assistência pra ele aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Sobrenatural Conegiu 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 Letra Conegiu Cone Conegiu ERE A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.